E ae pessoal, aqui quem fala walkman66 e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez aqui com um jogo que eu ganhei esse jogo e ele foi distribuído pela Black Shield Que é uma comunidade na Steam, ela distribui case gratuitamente de alguns jogos, eu deixei sem a musiquinha por causa que essa musiquinha não é tão boa Mas o jogo até que é bem divertido, ele é baseado em asteroides, só que ele é todo voltado aí na engine dele Que é uma engine de partículas que são muito interessantes Ao contrário de asteroides, você não vai ter que ficar matando asteroides e sim naves que vão tentar se chocar contra você E vão ter power ups que você vai conseguir encontrar em algumas caixas e também derrotando inimigos, como essas duas bombas que tem rodando em volta de mim Você pode simplesmente ficar atirando infinitamente a power ups que aumentarão sua velocidade E outros que irão adicionar bombas na sua órbita, que vai impedir assim que inimigos se aproximem de você Bom, o jogo é bem simplesinho mesmo, mas eu só queria fazer esse vídeo mesmo pra ressaltar quanto é interessante As comunidades de Steam que estão nascendo agora, que já estão com uma criatividade de criar seu próprio jogo indie Que eu achei bem interessante, apesar do jogo não ser, tipo, aqueles jogos fodões ou algo que ninguém já tenha pensado nisso antes Mas em si o jogo é muito bom Ele é bonito Ele é caótico E ele vai ficando mais difícil A partir do tempo que você começa a jogar E quanto mais tempo você tem, quanto mais inimigos você mata É mais difícil vai ficar no jogo Que vai deixando ainda mais interessante E, bom, tem várias caixas As caixas vermelhas, se você pegar elas Se você tentar destruir elas, vai sair a partícula de fogo Essa partícula de fogo também vai te matar Ou tende a te matar E você pode usar isso também contra os seus inimigos Agora tá vendo muito inimigo com force field Eu já tô com muita bomba Então eu vou soltar uma aqui E essa coisa aqui vai fazer um grande blast aqui Beleza, eu não peguei nenhum de velocidade Se eu pegar um de velocidade, meus inimigos também vão ficar rápido Que não é, tipo, muito bom, mas Você atirando mais rápido, você vai sobreviver mais E eu tô quase quebrando aqui meu recorde também no jogo Ó, aquele S ali Vai me dar uma velocidade maior Vai deixar o jogo mais frenético Vocês podem ver, agora os inimigos estão mais rápidos E o seu tiro também tá mais rápido Ou seja Fodeu de vez Bom, consegui usar uma bomba Tem mais velocidade aqui, só que eu não vou pegar ela Se eu fizer isso, provavelmente vai vir um negro Até do quinto dos infernos tentando me matar Eu também posso usar as bombas como uma espécie de force field E também eu posso atirar minha bomba Pra destruir uma certa quantidade de inimigos em área Você atira normalmente com o botão direito Minha voz tá morrendo aqui E se o inimigo encostar em você, você morre Bom, fiz 289 pontos É basicamente o meu recorde E bom, eu fiz esse vídeo mesmo porque não tinha muita coisa pra jogar Os jogos que eu tentava jogar dava alguma merda E bom, o jogo tá aí Ele é o Itera Blaster Eu não sei se isso é um I ou se é continuação Mas tá aí, Itera Blaster Aí pra vocês Ele ainda tá na versão 1.0.0 Ele tá muito bom até Espero que eles adicione mais coisas no jogo E tomara que em breve eles criem uma versão Uma versão com gráficos mais atuais Apesar dessa versão aqui com gráfico em bits e pixels Ficou muito boa Ficou bem interessante E bom pessoal, é isso O vídeo foi curtinho mesmo Mesmo pra mostrar esse jogo pra vocês E pra avisar que eu não morri Esse tempo todo aí que tava sem vídeo É por causa que realmente esse final de ano Tem sido muito complicado pra mim Que eu acabei de terminar o ensino completo Então depois disso eu sou a faculdade mesmo Mas eu realmente fiquei muito tempo estudando esses dias Por isso que não teve muito vídeo Eu realmente não tive tempo pra postar vídeo nem gravar Editar muito menos Então É isso Em breve eu vou procurar jogos novos pra trazer aí pra galera Espero que tenham gostado do vídeo E é isso Ó quem falou Ó quem vazou E fui! E confere aí a Black Shields A Black Shields Gaming Que normalmente sempre sai Eles estão lançando case aí de jogos interessantes Que você pode pegar de graça E quem quiser aí ver jogos que eu peguei por Key Por essa Black Shield Games Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam Vocês querem que eu pegue os jogos As Key Jogos E grave pra vocês mostrando Dando uma análise sobre o jogo Por causa que as vezes é de graça Tem injeção na testa Mas as vezes vem os jogos bem ruins mesmo Esse daqui por sorte é um jogo bom Ele tem um grau de dificuldade Pra jogadores mais veteranos E o gráfico dele é bem parecido com aqueles jogos antigos Sem perder a modernidade em nada Então é isso Ó quem falou Ó quem vazou E fui!